E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Urban Empire E bem, aqui os últimos vídeos galera, eu gravei em sequência e depois eu fui lendo os comentários de vocês em relação a eles, né Na verdade até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o segundo vídeo da série saiu, então só o primeiro e o segundo saíram E aí vocês me deram algumas sugestões e tal, falaram que outros canais fizeram vídeo Sim, o jogo tá liberado pra imprensa desde o dia 11, mas eles me passaram somente no dia que lançou o jogo Então, dia 20 se eu me engano Então eu não tive como ter acesso ao jogo antecipado Por isso que os outros canais já fizeram vídeo de tutorial, eu entendi bem mais do jogo Porque eles pegaram mais de uma semana antes do que eu, né Mas enfim, o que eu fiz galera, pra entender um pouco mais sobre o jogo Eu fiz um save game paralelo aqui, comecei a jogar sozinho Pra me entender um pouco mais sobre o jogo, também lendo os comentários de vocês e tudo mais Eu fui fazendo testes e tal, peguei uma família diferente E bem galera, basicamente o que eu entendi do jogo é o seguinte Você não pode, não pode querer oferecer toda a infraestrutura possível pra sua cidade, pra toda a sua cidade Não tem como cara, custa muito caro Pelo menos nessa época que a gente tá, em 1800, não tem como, tá O que a gente tem que fazer é basicamente expandir a cidade e basicamente escolher certos distritos que vão ser basicamente a downtown, né O centro E nesses centros você aumenta a decidade deles, você evolui a infraestrutura deles E vai ficar basicamente uma cidade, né Vai ficar tipo subúrbios, em que tem tipo, casinhas menores e tal Lugar mais pobre, menos valorizado Enquanto o centro vai ter toda a infraestrutura Vai ter prédios e tudo mais Porque não tem como você oferecer, pelo menos no início do jogo Uma infraestrutura completa pra todos os distritos E esses foram os grandes erros meus aqui nesse meu save game Só explicando pra vocês antes de começar o vídeo, tá Então não faça isso se você for jogar esse jogo Não tenta oferecer toda a infraestrutura que você desbloqueia e tal Em todos os distritos Tenta expandir mesmo, vai expandindo, construindo o bairro mesmo Sem nenhuma infraestrutura nem nada Só vai expandindo De acordo com a demanda Outra coisa que eu fiz de errado também E aí depois Você vai ajustando, né As infraestruturas nos distritos que vão ser o centro E você vai expandindo devagarinho, ok Então vamos lá, o que a gente vai fazer Já que a gente colocou infraestrutura em tudo Então eu não vou tirar, né Já tem ou não vou tirar Mas o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, galera A gente pode ver que a nossa demanda por residência tá 2 E outra coisa A demanda por indústria tá menos 2 Então não adianta a gente construir mais terreno pra indústria Que não vai adiantar porra nenhuma A gente tem que ter menos indústria, na verdade O que a gente pode fazer em relação a isso aí A gente pode justamente tentar expulsar um pouco de indústria De onde vai ser a downtown da cidade E construir mais residência Isso é bom até mesmo pros moradores desse distrito Já que você vai expulsar indústrias do lado da casa deles Você pode fazer isso, tá Então eu vou basicamente expulsar indústrias do centro da cidade Onde tem mais serviços públicos Que é onde vai ser a minha downtown Que no caso é aqui, ó Esses 4 aqui Eu acho que vai ser a minha downtown por enquanto Principalmente esse aqui Então eu vou tentar expulsar essas indústrias aqui Que vocês estão vendo Lá pra cima E porque aqui tem lote vago pra indústria, tá vendo? Tem bastante lote vago pra indústria Então eles têm como ir pra lá A indústria não precisa de educação, saúde, essas coisas Quem precisa é a população Moradores, né? Mas basicamente mais ou menos a mesma esquina do Sin City Então, enfim A gente vai vir aqui na modificação de distrito Outra coisa que eu tenho que fazer também é aumentar a densidade Mas não agora Eu vou aumentar a área residencial Na verdade não vou aumentar a área residencial em si assim, né? Eu vou basicamente reduzir a área industrial Pra zero Exatamente Porque aí a gente vai basicamente expulsar todas as indústrias Desse local, certo? Desse meu quarteirão, desse meu distrito Então, sendo assim Eu não vou colocar nenhuma infraestrutura nem nada Porque a gente não tá com condições de ficar gastando E eu vou colocar também pra ser um voto rápido Porque eu quero resolucionar esse problema rápido Prestígio, mano Você consegue bastante Pelo menos pelo jogo que eu tava vendo Você consegue bastante Você pode abusar um pouquinho desse esquema de voto rápido Tá ligado? Então tá Aqui o Free Democratic Party Teve um escândalo sexual revelado, né? A relação com os carinha de esquerda lá Tá, beleza Eu vou concordar com os caras aqui Ah, não Não, não, não Eu quero ficar meio neutro nisso aqui Todos os liberais são moralmente compromissados Eita porra Os cidadãos que votarem nele ali Vai receber menos um de segurança Então beleza, vamos lá Vamos começar isso aqui Vai ser aprovado tranquilamente Então, basicamente galera A gente vai tentar Equilibrar as nossas finanças Não equilibrar Aumentar as nossas Aí ó Todas as indústrias foram destruídas E no lugar vai ser construídas casinhas Porque não só casinhas Mas também comércio, né? Porque a gente também Não reduziu a demanda de comércio O negócio de comércio Porcentagem por comércio Então Vai ficar equilibradinho Mas só que aqui ó A demanda por residência agora tá menos um Pra variar, né? Esse é porque eu destruí as indústrias Então destruindo as indústrias Obviamente a demanda por indústria aumenta É consequência, né? Vamos continuar aqui então Eu quero investir bastante em indústria, tá? Produção Então eu vou pegar aqui o alumínio Que faz isso, né? Aí ó A demanda por indústria já chegou pra zero A demanda por comércio tá Tá controlado Tá tudo controlado A demanda por comércio tá começando a aumentar Tá começando a dar sinais de aumento Enquanto as indústrias estão migrando pro norte Tá vendo? Uma lei contra a Os caras tão querendo basicamente fazer Uma lei contra a homossexualidade? É isso que tá acontecendo? Eu vou ir contra Porra Não Deixa os caras ser o que quiser, mano Não vou interferir na vida dos caboclos Tá, então eu tô precisando um pouco mais de demanda por comércio Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo distrito Pegando ali com base as demandas Noa mesmo O distrito é muito pequeno Nossa senhora Que merda, hein? O distrito vai ficar muito pequeno Não vai ter como fazer ele, véi Que cocô, mano Que cocô Essa zona aqui eu não sei o que eu vou fazer com ela, então Tá, não vai ter como fazer muita coisa ali Sendo assim O que que eu vou fazer? Eu vou Pegar uma região aqui e fazer um distrito bem grande Outra coisa que vocês me deram, inclusive É de tentar construir sempre os distritos maiores possíveis Certo? Sempre construir distrito grande mesmo E é verdade É o que mais compensa, tá? Principalmente na hora de você ativar infraestruturas nos distritos Quanto maior for, menor o custo geral Então, bem Aqui no caso eu vou tentar aumentar bastante A área por comércio, tá? Porque a demanda por comércio tá bem, bem, bem fodinha Então eu vou aumentar aqui pra 20% mais ou menos Acho que tá bom, né? Dá pra ver o tanto de quarteirão aí pra comércio que vai ter Beleza, tá tranquilo Bora lá Vamos provar Vamos usar isso aqui mesmo Eu tenho até como usar os meus fundos pessoais O que dependendo das condições pode ser bom Proposta Os caras tão querendo abaixar imposto Não, não vou deixar, tá? Carnival Hum, eles tão querendo arrumar um carnival, né? Que não seria o carnaval brasileiro, tá? É carnaval, mas não tem nada a ver com o brasileiro Precisa ser pequeno e pacífico Não, vou fazer um carnaval decente Um carnaval bem grande Viva o carnaval Tá, beleza, vamos lá Começa o voto aí Beleza Tranquilo Passou tranquilo Outra coisa também que eu tenho que investir é em instituições Eu construí porto Construí o porto no último episódio Eu posso construir também o electrical power plant Mas também o hospital central, né? O hospital central aqui é importante Só que ele custa 5 fucking milhões Então, pra vocês terem noção, olha pra você ver A gente precisa de muito dinheiro em caixa, cara É um negócio assim, absurdo Não tem como você sustentar uma cidade com infraestrutura completa E ter dinheiro em caixa ao mesmo tempo Entende? É um negócio impossível Porque é muito caro as infraestruturas É muito, muito caro Pra mim deixar um distrito com uma infraestrutura completa Com o que eu já tenho liberado só até o momento aqui Que vai liberar mais Cara, eu já gasto 200 mil Tá ligado? Só pra um fucking distrito Então, é foda Alumínio A gente vai usar Fazer parques mais prazerosos Os pregnaus mais prazerosos Não, vou usar No É... Na ferrovia Inclusive tem como eu melhorar a ferrovia Depois que você libera o O alumínio Eu acho que eu liberei já Eu já liberei o alumínio? Não, eu tô pesquisando ele agora, né? Mas depois que você pesquisa o alumínio Tem como você melhorar a ferrovia Pra dar mais segurança, se não me engano A gente dá um pouco mais de segurança O bom é que as demandas da nossa cidade estão tudo controladas E o imposto tá alto O imposto tá no alto, galera Isso é meio ruim pra economia Mas pros cofres públicos, mano Isso... Eles agradecem, entende? Eles agradecem bastante Então... Enfim Ó, tá subindo meu dinheirinho Subindo, subindo Deixa subir, mano Eu quero ter muito dinheiro em caixa É justamente isso que eu quero Tá, então Eles estão querendo aprovar uma lei Anticrueldade para animais É tipo direitos dos animais, né? Vai ser aprovado Tá de boa E eu suporto essa ideia Ah, tá Tá tendo um esquema aqui Tá, os... Os marinheiros, né? Estão pedindo por alguma coisa Pra entretenimento Enfim, pra descanso, né? Eles estão querendo melhoria no porto Ah, então aqui a gente pode restriar A área onde os marinheiros podem ir Abrir um boteco, né? Um pub no porto Um ou dois, né? No porto Ou então fazer uma casa Para os marinheiros Onde os marinheiros podem gastar À noite Eu vou fazer isso Isso é melhor Então, beleza As demandas estão começando a crescer Eu acho que a crise econômica que estava tendo Já está cessando, né? Já está ficando de boa Porque as demandas estão começando a subir bastante Inclusive eu acho que eu vou construir mais um distrito Deve dar pra me construir um distrito bem bom aqui, mano É, ainda há mesmo Olha pra você ver, mano Que cepa de distrito tem como fazer Beleza Ficou muito bom Nossa, nossa cidade já está começando a ficar Relativamente grande, não é mesmo? Pena que aqui, mano Nossa, isso aqui fodeu muito, cara E eu vou construir sem infraestrutura nenhuma É, eu vou usar fundos pessoais agora Para economizar para os cofes públicos Apesar de que, enfim Sei lá, eu acho que talvez Você pode guardar esse dinheiro Para uma situação mais louca Mas eu quero as coisas rápidas aqui Eu quero, nesse vídeo aqui, compensar os outros Que a gente ficou em recuperação de economia e tal Ahn Opa A gente achou um podre, hein? Um podre da oposição Eu vou liberar Foda-se, vou liberar Perdi um de prestígio Ahn Ah tá, é pra mim escolher uma invenção Ok Outra coisa, meu Eu preciso de investir em Brainpower, tá? Isso é muito importante A minha saúde já está boa, né? Está positiva ali e tal Eu vou investir então em saúde, tá? Pra tentar Alavancar o mais rápido Eu vou investir em Dynamite Ajuda um pouquinho a economia Ahn Eu vou tentar Construir aqui mais uma escola, tá? Mas vamos ver aonde O certo seria aqui, né, mano? Mas Vamos ver Vamos ver o que eu tenho disponível Eu tenho disponível aqui Para nós Ahn Um Grammar School Que eu já tenho Ah, Public Library e Vocational School Os dois são legais E os dois eu posso construir tranquilamente, mano Então aqui no caso Eu vou tentar A demanda por indústria está bem baixa Então eu vou tentar construir em cima de indústria Ou não Ou não Bota isso aqui aí Talvez não seja uma boa ideia Acho que eu vou tentar construir por aqui, ó Tá vendo? Não vai destruir a minha A minha igreja, não, né? Não, não vai, não Então tá de boa Vou fazer isso aí Vou pegar mais um aqui Esse Vocational School Ahn Vou tentar construir ele um pouco mais pra cá Também Sem tentar destruir aqui as As paradinhas Isso Beleza Com isso a gente vai investir bastante em educação E também aumenta o nosso Brain Power Não só isso Mas eu também vou tentar diminuir aqui A Eu vou tentar Eu vou tirar a indústria dessa área, tá? É Também Porque como é uma área que tá tendo muito serviço público Que a população precisa Cara É interessante Pra caramba A gente tirar a indústria daqui E aqui também vai ser a Downtown, né? Então basicamente As duas regiões aqui Que eu falei que eu quero que seja Downtown Já estão sem indústria O que é bom, tá? O que é bom Aí elas vão indo lá pro norte Depois eu crio outros distritos industriais, sabe? Se a demanda industrial tiver muito alta Depois eu crio distritos só pra indústria Porque eu crio distritos só pra indústria Aí nesse distrito em si Eu coloco um monte de infraestrutura Que as indústrias usam Pra elas desenvolverem melhor, tá ligado? Aí elas já estão começando ir pro norte, tá vendo? As indústrias estão começando ir pra lá A demanda já tá praticamente controlada Então tá, ó Magavilha, moleque O meu Brainpower aumentou, né? Com a construção aqui dessas bodeguinhas Também aumentou aqui os Personal Growth, né? Que é bom Bom pra caramba E tô vendo aqui também Que a demanda por casa tá de boa A demanda por indústria tá Tá começando Timidamente A aumentar, né? Tá bem tímido Mas tá começando Mas eu acho que agora, galera Eu vou fazer a grande mudança Que eu acho que a gente tá precisando de fazer A gente já devia ter feito Com certeza já dava pra ter feito E que eu ainda não fiz Ó, a gente vai usar dinamite Com foco em infraestrutura de rua Com certeza Que é o seguinte, galera A gente vai tentar É... Agora modificar alguns distritos Pra densidade maior, tá? Eu vou tentar focar principalmente Nesse aqui, tá? Não, eu vou pegar esse aqui primeiro Eu vou pegar esse aqui E vou colocar a densidade dele alta É muito caro Muito caro Isso aqui É muito caro mesmo Olha isso Eu tô usando só o Votos Acelerados, né? Gastando dois prestígio Mas mesmo assim Meu prestígio tá aumentando O prestígio, ele cresce bastante, velho Beleza A proteção por animais Vai passar, tranquilo Passou, moleque Mas passou suave E agora A modificação de distrito Pra densidade média Agora começa a levantar Algumas... Alguns prédios Mas pra isso, galera Vale a pena lembrar Que pra levantar prédio Você precisa de demanda Tá? Não adianta nada Nada Se você não tem demanda Não construiu nenhum fucking prédio Porque não tem demanda Inclusive, eu acho que eu nem devia ter construído Porque tem bastante lote vago Mas Eu tô vendo aqui que a demanda por indústria Tá começando a florescer Enquanto a demanda por comércio E as outras aqui Já tão meio baixas Então O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar construir Um distrito industrial Vai ser o primeiro da cidade Então Vamos tentar provar Eu sei que o meu orçamento Tá negativo Mas não tem problema Até porque também a gente já tem Um... Um... Um dinheiro em caixa legal, né? A gente conseguiu juntar um dinheirinho legal Então Tá de boa, moleque Mano, como assim, mano? O shape da... O distrito tá... Não tá de acordo Mano É foda, velho Tá vendo? Oxi 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 Eles não deixam, mano É uma bosta Eles não permitem Um bagulho muito grande Tá ligado? Olha isso Eles não deixam esses cantos, velho Eles não deixam construir Nem podendo Mas tá bom, tá bom E aí Esse distrito industrial Vai ser só Só Indústria Tá Aí Por enquanto Esse distrito industrial Não vai ter nenhuma infraestrutura Mas depois Eu vou construir infraestrutura nele Tá É... Aí vai ser tipo Infraestrutura Pra realmente fazer As indústrias desse local É tipo aquelas Zonas especiais Econômicas Da... A demanda por indústria Tá bem alta mesmo Zonas especiais e econômicas Da... Da China Que eles tem Alguns distritos industriais Que tem tudo Tudo Pra uma indústria ser bem sucedida Pois é É basicamente isso que eu vou fazer Nesses distritos industriais Quando você faz isso Você deixa a coisa Muito mais fácil De ser administrada Muito, muito mais fácil Porque você sabe os locais Que você precisa De colocar os serviços Que vão Vão ser usados, né? Ah... Tá Aqui, ó Alguns cidadãos Vivem em Milton Ah... Fazendo festas E... Nossa senhora Tá, ok Ah... Tá, eu... Eu vou dar dinheiro Pra os caras ajudar, né? Na... No consumo de álcool Dos estudantes Os caras estão lá Pra estudar, caralho Não vai... Não vai zoar, não, mano Milton, se não me engano É um distrito aqui, não é? Ou não É Aqui Tá, beleza Desbloqueamos a dinamite Agora vamos para o... Combustão Ou hidráulicos 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 Ó, tem bastante coisa aqui Bem, bem falindo, né? Mas enfim Olha, ó O distrito industrial já tá começando A ter suas primeiras indústrias Agora eu tô vendo Que a demanda comercial Tá alta, né? Enquanto a demanda por casa Tá bem baixa Mas não... Aí, ó Tá começando a subir Os primeiros prédinhos, né? De boa, de boa, de boa Esses prédios aqui São comerciais? Não São residenciais Beleza Eu quero que comece A desenvolver Prédio comercial, mano Aqui é Mas tá com... Tá densidade baixa Tá vendo? Eles precisam de... Eles precisam de coisa, mano Que eu não tô oferecendo eles Mas a minha... O meu negócio aqui já ficou positivo Enfim Nossa cidade já tá... Tá começando a engatilhar Do jeito que eu queria, né? Carlos Education Que porra é essa? Ah, é a minha filha Contrata as melhores Eu vou mandar ela Pra uma escola De gênero Mixado, né? Sem extinção de gênero Porque nessa época As escolas eram Tipo femininas e masculinas, né? Aí a gente consegue Sei lá, mano Acho que isso é importante Pra uma pessoa Tá Banir o trabalho pesado Para crianças, né? Pode ser, mano Sim, eu concordo Criança tem que estudar, velho Ah, você recomendaria Todas as companhias usarem Eu vou recomendar Elas usarem O... Carinha, né? Eu não vou forçar ninguém Só vou recomendar Ahn... O encanamento É que ele vai ser... Ter certeza que vai ser usado Melhor em serviços públicos Boa Ahn... E também tem... Esse aqui é a votação Que vai passar Com certeza É, agora o meu dinheirinho Já tá bom, né? Ganhando cento e poucos É... A demanda por comércio Tá um pouquinho alta É... E pra tentar suprir isso Eu vou tentar fazer o seguinte Eu sei que a gente tem Bastante construção comercial Aqui nesse bairro, né? Nesses dois bairros Na verdade Então eu vou tentar Oferecer nesses bairros Infraestrutura Pra agradar esse povo Por exemplo Linha de telefone E também Electric grid Outra coisa que a gente tem Que olhar, galera Que a gente não tá vendo É o uso das estradas Na verdade Eu vou até ver isso Porque se o uso de estrada Tiver muito alto A gente tem que É... Melhorar a estrada Mas não tá Lá, 14 barra 26k Então tá de boa Por enquanto Então vamos lá Eu vou fazer aqui De boinha Tá? Eu não vou mexer Nesses negocinho Vou só ativar aqui mesmo Vou colocar Eu vou colocar elétrico Vou colocar a iluminação pública elétrica Eu não vou colocar a iluminação pública de gás Porque se eu tenho a elétrica Pra que que eu vou usar de gás, caralho? Também tem como se eu usar bonde, mano Mas o bonde é muito caro Muito caro Muito caro Não compensa E tem esse police Police call box, né? Que... É bom Ele é bom E não é muito caro Então eu vou tentar ver se eu aprovo isso aí Vai ser voto rápido também Que eu tenho muito, muito prestígio, mano E o meu prestígio só tá aumentando Todo mês que passa eu vou aumentar um, velho Praticamente Então bora lá Aí, beleza Vai passar, vai passar, mano Vai ser liso Parece que eu passo parafina Geralmente essas expansões Aí, ó Agora temos iluminação pública Meus queridos amiguinhos Não só isso Mas também temos Um monte de coisa, né? Agora aqui tem tudo Tudo que eu acho que é uma cidade comum mesmo Moderna tem, né? Iluminação pública Esgoto Rede de esgoto Tem tudo Até mais que geralmente tem no Brasil, né? Rede de gás E tudo, 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 tudo Então... Ok Essa regiãozinha aqui Vai ser, por enquanto A downtown Da nossa cidade Inclusive a gente tá Mano Tá crescendo bastante, velho Tá me dando um lucro legal, inclusive Eu tô ficando feliz com isso Acho que eu vou expandir mais As infraestruturas Para aquele segundo bairro, né? Que já não tem indústria Então... Beleza Vamos... Não, mas se bem que a demanda industrial tá alta Acho que eu vou ter que investir nisso Ahn... Combustão Linha de montagem Mas eu vou fazer combustão que é mais rápido Isso Então... Vamos lá Eu vou investir na indústria O meu distrito industrial queridinho aqui Eu vou modificar ele Vou... Não, pera Calma Vou passar ele pra densidade média Né? Isso já vai aumentar bastante os gastos E vou tentar construir as infraestruturas Mas... Eu só vou construir as infraestruturas Eu não vou colocar nenhuma eliminação Nem nada Por enquanto Porque é muito caro Meu querido amigão Não é? É caro para um caralho Com certeza Só isso aí que eu já fiz Já vai deixar meu orçamento quase Praticamente negativo Então... Vamos com calma, né? Nessa hora Vamos lá, conselho Prova essa bodega pra nós, moleque Aí, ó Ficou negativo Mas bem pouquinho, né? O lucro que vai me dar Vai... Vai compensar, eu acho Só que... Só que eu tenho que esperar eles evoluírem Pra densidade média, né? Eu espero que isso aconteça Na verdade Eu espero bastante Porque não tá acontecendo, não Apesar de tudo Meus lucros aqui ainda estão evoluindo Estão sobendo Tá Bani trabalho pesado pra criança Isso vai afetar um pouco negativamente A nossa economia Principalmente produção industrial Mas ok, tá? Eu tô de boa com isso Por enquanto É, velho Não subiu pra densidade média Será que faltou iluminação pública? Não, aqui já tá subindo Eu acho que vai ser bem uns pouquinhos, né? Demora Demora subir pra densidade média Então enquanto não sopa A densidade média Eu vou construir um segundo distrito industrial, tá? Esse meio do mapa aqui nosso Ele vai ser mais indústria Enquanto as laterais, né? Na verdade eu vou tentar fazer o seguinte Esse lado de cá Essa costa do lado de cá da cidade, né? Que vai ser essa parte de cima Eu vou sempre tentar empurrar as indústrias Pro norte, entende? Enquanto o sul vai ser mais Principalmente mais aqui, ó Comercial e residencial, tá? Então a tendência vai ser essa Assim que a minha demanda por indústria Tiver negativa Aí eu vou expulsando aos pouquinhos As indústrias lá pra cima Por enquanto não dá Porque a minha demanda industrial Tá muito, muito grande, né? Então eu vou ter que ir de boinha aqui Analisando as coisas, né? Combustão Expandir as ruas para acrescentar o uso Ou aumentar a produção local Eu vou aumentar as ruas Isso aí reduz a manutenção de rua, velho E rua é caro É muito caro Muito caro Aí, ó, os prédios já estão começando Bonitinho Pá Defendendo o novo amigo Mano, eu tô acabando com esse Com o partido de direita lá, velho Da oposição, velho Tô acabando com os caras Tô fodendo com a vida deles Mas se bem que ele nem tá contra as minhas ideias, né? Porque o que eu tô fazendo agora Nossa, só tem três, mano Ele só tem três cadeiras Os caras estão difamados até na puta que pariu, mano Ele só tem três, mano Beleza, acho que com isso aí Aí, ó Maravilha, já tá começando a indústria Aqui também já tá começando Aí, olha o tamanho dessa fábrica, meu parça É, aquilo ali já vai Suprimir a demanda industrial, eu acho Criando indústria, gera emprego Gerando emprego Gera pessoas, gerando pessoas Gerando pessoas, né? Tendo mais pessoas também É, incentivou o comércio Então é uma coisa levar a outra, né? Tá, 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 tá Isso sim vai Mas a nossa cidade tá indo bem, ó Pra você ver Qualquer um pode ter companhia Com certeza Liberdade econômica total, parça Esse aí que nem tá precisando Agora eu vou tentar melhorar Esse meu distrito aqui Pra densidade média E com toda a infraestrutura Porque aqui também tem Uma quantidade considerável De comércio, né? E, enfim Depois, mais pra frente Eu vou ver se compensa ou não A gente colocar Algum distrito só industrial, entendeu? Tira as casas também Bota só indústria, tá ligado? Vamos ver Vamos ver se compensa Fazer isso depois, depois Mais pra frente, né, meus queridos? Também aqui esgoto Iluminação pública já tem De elétrica Beleza Outra coisa também Que seria interessante Eu fazer, tá? É Parquinho Parquinho A gente até tem parquinho já, né, mano? Tem uns parquinhos legais ali Já não preciso Beleza Vambora Outra coisa que eu preciso fazer É a construção de uma usina elétrica, cara Na verdade, eu acho que nem liberou ainda, né? Não, não liberou Ah, não, mentira É porque eu tô construindo um distrito Mas já tem já pra construir Eu vi Tem ela e o hospital central Os dois são legais Da gente colocar, tá ligado? Essas instituições, né? Essas construções primárias Elas são muito importantes Então aqui, ó Electrical Power Plant E, obviamente, eu vou colocar lá no Distrito Industrial, né? Acho que faz mais sentido Então eu vou tentar colocar mais ou menos por aqui, assim Aqui Isso Vai passar rápido Vamos lá Enquanto isso aqui já tá pela densidade média A gente só vai ter que esperar, né? As demandas subirem pra começar a levantar os prédios Uma nova instituição Vai, meu filho Só vota Só vota Só vota e seja feliz Beleza Passou Maravilha, meu filho Maravilha E também tem como a gente melhorar aqui A nossa A nossa ferrovia, né? Com isso aqui Que não é muito caro, né? Dá pra fazer de boa Essa aqui vai normal, mas Eu não vou fazer ela rápida, não Porque eu quero juntar um pouquinho de grana, tá ligado? Eu vou tentar sempre ficar com 5 milhões pra cima de grana No bolso Mas a gente, mano A gente recuperou muito bem, velho A cidade agora já tá começando a expandir pra caramba A gente já tá com quase 9 mil habitantes Pra continuar subindo a gente precisa de mais indústria Mas nossos distritos industriais aqui tá Tá indo de boa Ah, isso aqui é legal Escreveram os princípios, né? No manual Para as companhias usarem Isso é bom, mano Vai lá, meu parça Dá upgrade nessa instituição pra nós Muito obrigado Isso vai aumentar a nossa segurança Isso aí, ó Muito pra caramba Ahn E é um custo muito baixo, né? Tem com um doping grade nessa aqui? Não Não tem Ahn Tem outra instituição que tem como a gente fazer Que é a Central Hospital No caso, a nossa demanda por saúde é de 22 A gente tá providenciando 19 A satisfação tá muito boa A galera tá satisfeita com isso Então, enfim Eu acho que eu não vou conseguir por agora aquilo ali Eu vou tentar investir o seguinte, galera Eu vou tentar agora, basicamente Pegar as minhas indústrias do sul E levar elas pro norte Eu vou tentar levar elas pro norte o máximo que eu conseguir, tá? Eu vou construir outro distrito industrial Esse distrito industrial Eu acho que eu já vou tentar construir ele um pouco mais Não, na verdade, galera Eu pensei a esse vídeo por aqui Mano, eu empolguei nesse vídeo Meu Deus Eu nem vi os 30 minutos passarem, mano Porque eu descobri muita coisa sobre o jogo Eu queria aplicar aqui na série E deu certo, cara Deu muito certo Tamo com um balanço muito bom Tamo oferecendo quase todos os serviços De forma minimamente agradável A felicidade da cidade tá 6 O que é bom também Enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like Adicionar os favoritos Não esquece também de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal, tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixem nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigada a beijo a todo mundo Valeu, até a próxima Boa